Olá, boa noite. Boa noite, veja agora os destaques da edição de hoje. Estrutura precária do hospital infantil preocupa pais de pacientes e equipe técnica. O corpo de bombeiros alerta que o local não tem alvará de funcionamento. Quadrilha que fazia armas de fabricação caseira é presa em Cariacica. Campanha Setembro Amarelo alerta para a importância de falar sobre o suicídio, um problema que atinge 32 brasileiros todos os dias. As advogadas que facilitavam a comunicação com presos têm a prisão convertida em prisão domiciliar. E o Salão da Cachaça vai reunir mais de 300 rótulos da bebida em Vitória. E tem ainda as notícias de outras regiões do Estado. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro, e o Link Espírito Santo já está no ar. 18 horas e 1 minuto, estamos ao vivo para todo o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. A gente abre essa edição falando da prisão de uma quadrilha que fazia armas de fabricação caseira para abastecer o tráfico de drogas. Essas prisões aconteceram no bairro Campo Grande, em Cariacica, e além de armas e munições, também foram apreendidos materiais usados na produção do armamento. Três pistolas, várias munições, além de material como folha de aço e máquina para corte. Tudo para a produção de armas e carregadores caseiros. Lamentável, né, Anny? E usando... é muita inteligência, né, para conseguir produzir armas de fogo, mas que usassem inteligência para coisas boas, não para isso. Pois é, um material criativo, uma coisa que a gente nunca imagina, né, que pode ser usada para fabricar arma, né? Pois é. Bom, e agora a gente abre o nosso espaço de interatividade, nosso canal de interatividade aqui no Link, e a gente quer abrir o nosso telefone, né, o WhatsApp com o telefone 27 999276943. Você pode participar ao vivo com a gente, mandando a sua mensagem, comentando reportagens. A gente quer receber a sua participação, não é isso, né? Isso. Inclusive, Fabiano, no próximo domingo, aliás, é aniversário da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Então, você que tem boas lembranças, bons momentos em Vitória, que adora um canto muito específico dessa cidade, pode mandar fotos, relatos, manda seu nome, o local onde você mora para a gente. Quem sabe você não aparece aqui na Record News no final dessa semana. É isso aí, né? Tira um selfie no lugar que você mais gosta aqui da cidade. A gente ainda, durante o jornal, vai ler a sua participação. Bom, o Hospital Infantil daqui de Vitória está funcionando sem alvará do Corpo de Bombeiros. Inclusive, vários incêndios já aconteceram lá no local. O repórter Vitor Zucolotti tem mais informações para a gente. É com você, Vitor. Olá para vocês da bancada, pessoal de casa. É isso mesmo, a gente está aqui em frente ao Hospital Infantil de Vitória, que segundo o Corpo de Bombeiros, deveria estar interditado. Preocupante mesmo. Obrigado, Vitor, pelas informações. Na tarde de hoje, aconteceu uma reunião entre o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado da Saúde sobre a situação do Hospital Infantil. E amanhã, a Secretaria de Saúde vai divulgar quais medidas vão ser adotadas para melhorar a situação dos pacientes que dependem do Hospital Infantil, lá de Vitória. Bom, a seguir aqui no link, nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. E agora a gente vê como está o trânsito aqui na capital, pelas câmeras da Prefeitura. A gente começa com imagens ao vivo da reta do antigo aeroporto. Trânsito bem intenso por ali, nesse momento. Vamos ver também como está o trânsito na ponte da passagem. Trânsito, aparentemente, ponte de Camburi, nesse momento. Tranquilo, o trânsito fluindo com tranquilidade nesse momento. Agora são 18 horas, 9 minutos. O link volta já. 18 horas, 12 minutos. Link Espírito Santo de volta. E agora é hora da gente ficar por dentro de mais notícias desta quarta-feira com o Rodrigo Schereder, que já está com o estúdio com a gente. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite, Fabiano. Boa noite a Anny. Boa noite a todos de casa. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Ótima noite para você, viu? Vocês também. Boa noite, Rodrigo. Obrigada. Bom, agora vamos falar de um assunto que muitas vezes é tratado como tabu. O suicídio. Existe muito preconceito em torno desse tema, mas é um assunto que precisa ser tratado. Suicídio é uma questão de saúde pública que atinge um brasileiro a cada 45 minutos. Verdade, Anny. São mais de 32 brasileiros todos os dias que acabam tirando a própria vida, muitas vezes motivados pela depressão. Na tentativa de mudar essa realidade, o mês de setembro foi escolhido como o mês mundial de prevenção ao suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. O fato mesmo é que ainda há muitas dificuldades na identificação desses sinais, né? E também na busca por ajuda. Essa é a Maria da Penha Toscano, artista plástica, mãe. Pois é, e a gente continua falando da campanha, né? Setembro Amarelo. Nós vamos direto à Colatina conversar com o Temar Collin, que fala das ações da campanha lá no município. Boa noite, Otemar. E cima-se que a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. E para falar sobre o assunto, a repórter Tainana Lebark conversou com um médico da família aqui do município, que falou sobre as ações da campanha em Colatina e como procurar ajuda por aqui. Essas são as informações aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória. Obrigado, Otemar, pelas informações. Bom, agora a gente vai ler algumas mensagens que têm chegado aqui para a gente, né? Pelo WhatsApp da Interatividade, aqui do Link Espírito Santo. Chegou uma mensagem da Ailda Gaber. Ela é moradora do Parque das Gaivotas, da Praia das Gaivotas, em Vila Velha. E ela fala sobre a situação do Hospital Infantil, né? Ela diz que o Hospital Infantil está prestes a ir para o espaço. Diz que o governador tem falado de obras em outras regiões, como a Terceira Ponte, a Coaviada e o Tom da Silva. Mas que o Hospital Infantil serve para pessoas carentes, que infelizmente não têm sido prioridade. Está aí a opinião da Ailda, né, Aninha? Muito obrigada, Ailda, pela sua participação. A gente recebeu uma mensagem também da Cida Braga, que perguntou como faz para votar nos nomes das oncinhas. Cida, é só entrar no Instagram, arroba zooparquedamontanha e comentar no post sobre o nome das oncinhas. Está lá o último post que eles têm na timeline, tá bom? Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre o Salão Brasileiro da Cachaça, que começa amanhã aqui em Vitória. O setor movimenta mais de 7 bilhões de reais por ano no Brasil. É isso, mas vamos ver como está o trânsito aqui na capital pelas câmeras da prefeitura. A gente começa com imagens da ponte da passagem nesse momento. Trânsito intenso. Vamos ver como está o Palácio Anchieta também ali no centro de Vitória. Trânsito bem intenso também por ali. Agora são 18 horas 25 minutos. A gente volta já. 18 horas 28 minutos. Link Espírito Santo de volta. A cachaça é a bebida mais consumida no Brasil e a terceira mais consumida em todo o mundo. Uma cadeia produtiva que movimenta mais de 7 bilhões de reais todos os anos. E nesta semana os principais produtores da bebida no país estarão reunidos aqui em Vitória no Salão da Cachaça. E para falar sobre esse assunto, o repórter Vitor Zucolotti conversou com Adão Célia, que é produtor da cachaça Princesa Isabel, feita em Linhares, o norte do estado, e eleita a melhor do Brasil. Olá, boa noite para vocês, para todos que nos acompanham. No quadro de entrevista exclusiva de hoje, a gente vai falar sobre cachaça. É isso mesmo, até porque nesta quinta e sexta-feira vai acontecer no Centro de Convenções de Vitória, o Salão de Negócios e o Congresso Brasileiro da Cachaça. Bom, a gente volta com vocês aí no estúdio, Fabiano, Anne. Obrigado, Vitor, pelas informações. Cachaça Capixaba ganhando título nacional, né? Melhor do Brasil. Exatamente, e muito boa, Princesa Isabel. Parabéns aí ao Adão pela produção. Parabéns. Bem, e vocês viram aí nas belas imagens da Cachaçaria, as margens do Rio Doce, em Linhares. Pois é, e é para lá que nós vamos agora, vamos direto ao nosso estúdio, conversar com o Cláudio Alves, que nos traz mais notícias lá da região. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa noite para você, a Anne e a todos que nos acompanham. Por hoje é só, eu retorno à bancada do Link, a Espírito Santo tem vitória. Fabiano, Anne, é com vocês. Boa noite. Obrigado, Cláudio, pela participação e pelas informações. Bom, rapidamente aqui, lembrando do nosso canal de participação, né, Anne? Isso. Fala para a gente aí. Telefone é o 999276943, nosso WhatsApp, lembrando que a gente não recebe ligações nesse mesmo número. Também tem as nossas redes sociais, o www.facebook.com.br, Recorre News.es, e o Instagram, arroba Recorre News.es, lembrando, Fabiano, que domingo é aniversário de Vitória e a gente está recebendo a sua participação, falando sobre seu amor pela cidade, você que mora em Vitória, que veio de outra cidade para morar aqui, conta a sua história com Vitória para a gente e manda uma foto até o final da semana, quem sabe você aparece aqui na Recorre News. É isso aí, pode tirar um selfie, né, lá no lugar, fazer um videozinho, enfim, participe e demonstre o seu amor pela capital do Espírito Santo. Isso aí. Bom, em Montanha, no extremo norte do estado, um incêndio em uma delegacia destruiu várias viaturas da polícia. E nós vamos direto até lá com o nosso estúdio em São Gabriel da Palha para conversar com a Renata Satine, que nos traz mais informações sobre esse caso. Boa noite, Renata. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. E também a todos que nos acompanham. Essas foram as nossas notícias. Uma boa noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata, pelas informações. No próximo bloco, aqui no link, tem mais notícias de outras regiões do estado. E agora a gente vê como tal o trânsito aqui na capital pelas câmeras da Prefeitura de Vitória, reta da Penha, no cruzamento com a Avenida Rio Branco. Aparentemente, o trânsito tranquilo, apesar de bem intenso, tanto para quem vai no sentido Serra, tanto para quem vai para Vila Velha. E agora a gente vê no Clube dos Oficiais, ali na Avenida Dante Michelin, na Praia de Camburi, trânsito também bem intenso, mas sem congestionamento nos dois sentidos, tanto para quem vai para Jardim Camburi ou para o centro de Vitória, em Seada do Soar. Agora são 18 horas e 43 minutos, o link volta já. 18 horas e 45 minutos, o link Espírito Santo está de volta ao vivo aqui na Record News. Em São Mateus, tem concurso de redação e comemoração pelos 475 anos do município. E quem traz mais detalhes para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite, Nariane. Ei, Fabiano, ei, Anne, boa noite para vocês e para você também que está nos assistindo aqui pelo link Espírito Santo. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos à Vitória. É com você, Fabiano. É com você, Anne. Obrigado, Nariane, pelas informações. Ibirassu, na região norte, está em festa. São 128 anos de emancipação política. A Natália Fornaceari foi conferir os preparativos da festa que começa amanhã. Boa noite para você, Natália. Olá, boa noite, Fabiano, Anne. Boa noite para você de casa. Essas foram as notícias de nossa região. Voltamos com vocês no estúdio em Vitória. Muito obrigada, Natália, pelas informações. Em Cachoeiro de Itapemirim está faltando médicos legistas. E nós vamos até lá com Samuel de Fraga, que traz mais informações sobre esse caso e outras notícias da região. Boa noite, Samuel. Boa noite, Fabiano, Anne. Boa noite a todos. Tivemos um problema aí com o nosso VT de Cachoeiro, perdão. Mas olha, agora a gente fala sobre a interatividade, a participação do público aqui no Link Espírito Santo. Chegaram mais mensagens, aliás, muitas mensagens, né, Anne, no jornal de hoje. Uma delas é do João Marcelo, de Cariacica. Ele diz que é muito importante discutir a questão do suicídio, né, o assunto é muito sério e que leva aí muitas pessoas à morte, infelizmente, né. Isso, com certeza. Bom, agora a gente recebeu também o comentário da Laura de Linhares, que diz que a Cachaça Princesa Isabel é o orgulho do município, diz que conhece a Alambique, que a cachaça é deliciosa. Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal, não dá pra gente ler todas as participações, que chegam muitas participações pelo nosso WhatsApp, o 999276943 e pelas redes sociais. Lembrando que até o final dessa semana você pode mandar mensagens pra gente com a sua foto, você que mora em Vitória ou que vem passear em Vitória, com a sua foto da cidade, do seu lugar preferido e o seu relato, você que veio há muitos anos morar em Vitória ou mora aqui já há muito tempo, falando o que mais gosta na cidade, ou às vezes o que não gosta, ou o que melhorou muito nesse tempo todo, que a gente vai exibir em comemoração o aniversário da cidade no domingo. É isso aí, Anny. Bom, e o link de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Na sequência você fica com as notícias do Brasil e do mundo, com o Gustavo Toledo, na edição nacional do link. Que mais notícias você confere em simnoticias.com.br. Uma boa noite pra você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Boa noite pra você de casa. Record News. Informação pra você crescer. E agora você fica com as imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória. Tchau. E agora você fica com as imagens. E agora você fica com as imagens.